Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um Acontecimentos Insólidos que aconteceram esta semana. Esta semana não temos muitos acontecimentos, mas aqueles que temos eu sinto que são bons. Começamos pelo mais simples, que foi uma dancinha protagonizada por Joana Soeiro, um dos elementos da seleção feminina de 3 para 3 de Portugal, que, by the way, conseguiu garantir a presença no europeu da modalidade de basquetebol. Foi a primeira vez, portanto, parabéns à equipa. Mas a Joana Soeiro surpreendeu toda a gente num momento que ficou viral, com uma dancinha que fez após conseguir garantir a vitória. Portanto, aqui fica o momento. Pronto, foi esta dancinha. Eu sinto que tinha que pôr isto aqui, porque acho que valeu mesmo a pena, muito sinceramente. Acho que foi excelente. Ali o timing e tudo. Agora é só ficarmos a aguardar que esta dancinha da Joana Soeiro entre no Fortnite. Eu acho que era... E uma skin também. Precisamos desta skin da basquetebolista, se isto ficar ainda mais viral do que o que se tornou. O seguinte acontecimento foi basicamente a influencer Mafalda Sampaio, eu não fazia a mínima de quem era esta senhora, mas depois fui ler, como é lógico, que partilhou no seu Instagram a sua indignação face, e vocês nem vão acreditar, à história da carochinha. Isto é real. Portanto, Mafalda Sampaio enervou-se com a história da carochinha e partilhou numa série de stories, que eu vou passar agora aqui, são estas, a sua indignação. Portanto, essencialmente, deixem-me lá pôr isto em aquela grande. Pronto, ela diz na primeira story, agora uma coisa que nada tem a ver. Ontem a Madalena, que acho que é a filha dela, estava a ver a história da carochinha. E prestei atenção à história toda. Está tudo errado. A nossa geração cresceu ao ouvir aquilo. Ouçam. E ela depois pôs os certos. Sou a carochinha e gosto muito de limpar, e arrumo a casa toda a cantar. Gostava de casar, vestir um vestido branco, o marido arranjar. Preciso de dinheiro para comprar. Para comprar. Se o vestido for bem bonito, talvez arranje o marido. Uma moeda de ouro, que bom, vai ser desta que arranja o marido. What? Epá, e meus amigos, é assim. Claro que isto... Pronto, vamos ter que ser honestos. Claro que nesta situação ela tem razão, não é? Mas isto tem um contexto. Ou seja, isto tem um contexto. Dada a época, a história da carochinha é mais antiga que sei lá o quê. E na altura em que foi criada, é lógico que estes eram os ideais da altura. Não é por isso que as crianças vão ficar... Não é por ouvirem esta história da carochinha que mal percebem, que vão ficar a achar que têm que arranjar um marido através de um vestido bonito. Pá, não faz sentido na minha ótica. E esta indignação com uma cena que é mais antiga que sei lá o quê, também não percebo. Portanto, ela me fala de Sampaio. A pessoa-se a dizer à filha que esta história era mentira, que isto não tinha acontecido, e que a carochinha era, na verdade, uma senhora independente e não precisava de marido para nada. Portanto, pá, mais aqui um momento influencer, eu acho. Pá, não percebo a indignação com a história da carochinha. É uma história antiga, certo? Os valores são errados, claro, para os valores hoje em dia. Mas, man, é uma história antiga, é só isso. Não é por, de repente, do Afonso Henriques, na altura, destratar as senhoras que nós hoje em dia não vamos assumir que ele foi um dos grandes conquistadores portugueses. Não faz sentido. Pá, faz parte da história. Os ideais da época eram diferentes. É só isso. Se não querem que os vossos filhos tenham acesso à história da carochinha, não lhes mostrem, porque eu também acho que eles agradecem, porque esta animação é uma animação de 1973. Portanto, não é lá muito bom. Pá, pelo menos nos padrões dos miúdos hoje em dia. O terceiro momento insólito desta semana, por acaso este foi bem insólito, aconteceu na sequência de um pedido de casamento na Disneyland Paris, em frente ao Castelo da Cinderela. Portanto, houve um casal, ou neste caso um homem, que decidiu pedir a mulher em casamento em frente ao Castelo da Cinderela, e, enquanto o estava a fazer, ele fê-lo em cima de uma plataforma que supostamente só é de acesso a empregados, mas pediu a autorização, segundo um amigo dele, pediu a autorização previamente ao funcionário que lá estava da Disneyland Paris. O que é que aconteceu? Basicamente, aconteceu isto, que eu vos vou mostrar aqui neste vídeo, neste pequeno tcherto, que mostra o pedido de casamento do senhor. Deixa-me lá tentar pôr o full screen. Não estou a conseguir pôr isto em full screen. Porquê que não... Ah, ok, pera lá. Que estranho. Será que agora me deixa? Através do Reddit? Deixa, pronto. Não sei o que é que se está a passar ali, mas pronto, agora já está bem. Portanto, basicamente o que aconteceu foi isto, meus amigos, olhem. Man, portanto, essencialmente, este senhor funcionário da Disney começou começou a correr, sacou o anel das mãos do homem e começou a correr para a frente da plataforma para lhes dizer que eles não podiam estar a fazer o pedido de casamento ali, mas sim um pouco mais à frente. Man, se isto não é do maior tanso que eu já vi na minha vida, pá, eu não sei. E depois a cara de felicidade, eu não sei se a cara de felicidade deste senhor é por estar a fazer cumprir as regras da Disney ou por estar genuinamente feliz por estragar o pedido de casamento destas pessoas. É que ainda por cima já estava a decorrer, meu. É pá, gostava muito de deixar acontecer e depois no final ir repreender as pessoas ou dizer-lhes, olha, vocês não deviam ter feito aquilo, não sei o quê, ou se calhar o meu colega explicou mal. É pá, meus amigos, que estupidez pegada. Claro que a Disneyland Paris já se manifestou em relação a esta situação, pediu desculpas e condenou a atitude do funcionário. Não sei se, entretanto, o funcionário foi despedido ou não, mas um dos staffs máximos da Disneyland Paris mostrou-se incrédulo com o momento que aconteceu e, pá, e pronto, repudiou esta situação. De qualquer das formas, já aconteceu novamente o pedido, penso que a senhora tenha dito que sim, mas isto, tão cedo não se vai esquecer. Entretanto, temos aqui uma coisa a dizer, em declarações ao The New York Times, o noivo contou que a Disney lhes ofereceu uma semana de borla no parque e em um dos hotéis da Disneyland, só que o casal está determinado em não voltar ao parque de diversões, uma vez que, de acordo com o noivo, não nos podem devolver o momento e isso era a única coisa que queria, ter uma segunda oportunidade. Aí é com caraças, pesado, olhem. Mas pronto, boa atitude da Disney a oferecer esta semana de férias grátis aos senhores, mas neste caso, sim senhor, grande atitude do noivo, a não arredar pé, pá, é só ridículo, tipo, estragar este momento a uma pessoa só para lhes dizer que não podem fazer aquilo ali é absurdo, mas pronto, enfim. Um dos grandes momentos insólidos desta semana vem a seguir quando Snoop Dogg, o rapper americano, publicou um vídeo no seu Instagram de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sinto que nós estamos a viver numa simulação. O que é que está a acontecer? Se vocês me dissessem assim, epá, o Snoop Dogg gravou um videoclipe com o David Carreira, eu pensei, epá, estes gajos são malucos da cabeça. Mas ao ponto, mas ao ponto de partilhar uma cena do Marcelo, pá, não sei em que mundo é que eu vivo, mas pronto, aqui está o momento, deixem-me lá ver se eu consigo, mais uma vez tenho que ir ao Reddit. Ai não, tenho que ir ao Instagram do Snoop. Pronto, esperem lá. Foi este o vídeo que o Snoop Dogg pôs. Pronto, basicamente é o momento que dá assim que Marcelo, todos nós já conhecemos este meme do Marcelo a pegar-nos putos pelo pescoço e a tirá-los para trás. De qualquer das formas, isto foi um repost, ou seja, não foi o Snoop Dogg a dizer isto, foi um senhor chamado Mike Brook STV e o Snoop Dogg, basicamente, deu repost. Este vídeo já tem, foi publicado há um dia e já tem 7 milhões de visualizações. 7 milhões. Portanto, não sei porque é que não temos lá não sei quantas pessoas a dizer bacalhau, caralho, mas devíamos, muito sinceramente. Ah, aliás, temos alguns. Ah, estamos o Michael Knight a ir lá dizer Portugal, caralho, estou agora a ver nos comentários. Muito bem, sim senhor. Mas de qualquer das formas foi engraçado, é um momento insólito, claramente, não estamos à espera que o Snoop Dogg vá publicar uma cena do Marcelo. Bem, agora culminamos todos no último momento que temos, que na minha opinião é o que tem mais sumo para oferecer. Portanto, Herman José, o único, invadiu o palco do Coliseu dos Recreios para abraçar John Cleese, que era um dos membros, um humorista, um dos membros dos Monty Python. Pá, aparentemente John Cleese era um dos ídolos do Herman José e durante o espetáculo ele tirou um momento para ir lendo e-mails que foram enviados por fãs e calhou ler um e-mail enviado pelo Herman que a malta da plateia imediatamente identificou porque ele disse que era português-alemão e depois identificaram pelo nome, Herman. perceberam que era do Herman e entretanto o Herman num momento insólito sobe ao palco do John Cleese para lhe dar um abraço sem que John Cleese saiba quem é Herman e sem que ninguém saiba o que é que se está a passar. Portanto, isto é e foi partilhado pelo próprio Herman no Instagram dele. Pá, num momento super insólito. eu até gostava de pôr isto em full screen mas acho que isto não me permite. Pois não me está a permitir. Porquê que isto não me está a permitir? Gostava de saber. Só tenho a opção de pôr. Epá, que chatice. Pronto, olha, vamos ter que ver assim. Não há outra hipótese. Pronto, vejam por aqui. Eu vou tentar pôr isto em F11. Pronto, assim se quer haver melhor. Bem, foi isto. Pronto, eu vou tentar pôr isto. Bem, agora é assim. Temos aqui uma problemática a discutir. Primeiro, isto é capaz de ter sido um ato um bocado sem noção. Eu adoro o Herman, atenção, e já estive com ele pessoalmente e é uma pessoa de 5 estrelas, pelo menos a mim tratou-me super bem. Mas isto foi um bocado estranho. Pá, eu recuso-me um bocado a achar que isto não foi combinado, muito sinceramente. Até porque a malta está a dizer ah, o John Cleese até se assustou e tudo. Não, ele recuou um bocadinho para trás na brincadeira porque claramente enquanto o Herman estava a subir, ele estava-lhe a estender a mão ou estava a apontar para ele, depois o Herman subiu ao palco e ele afastou-se na brincadeira, é humorista, e depois foi cumprimentá-lo. Pá, eu recuso-me um bocado a achar que isto não tenha sido combinado ou que pelo menos o John Cleese não faça a mínima ideia de quem é o Herman, ok? Nesta situação toda o Herman depois acabou por lhe dar um abraço dizer-lhe que ele mudou a vida dele e tudo mais e pronto, foi um momento até, pá, bom, foi um momento especial para o Herman neste caso. Pá, eu não acredito muito que o Herman tenha publicado isto no Instagram dele se não fosse consentido que ele fosse subir ao palco nem nunca na minha vida depois daquilo que se tem passado nos últimos meses com humoristas americanos. O Herman fazer uma destas eu acho que era um bocado não fazia sentido. Portanto, pá, gerou ali um momento engraçado a malta indignou-se um bocado com isto eu vi nas redes sociais o pessoal todo a criticar o Herman a dizer ai é porque isto é sem noção só podia ser vindo do Herman como é que o homem nem sequer faz a menina que ele é ele vai subir ao palco que ridículo não sei o que e eu penso ah man, mas isto é impossível é impossível não ter havido sequer uma permissão da malta pá, da staff para o Herman fazer aquilo é surreal isto nunca na vida aconteceria mas pronto mesmo que tenha acontecido de formas pronto de forma espontânea pá, acho que o Johnny Cleese não levou a mal até o abraçou no fim acho que recuso-me um bocado a acreditar que uma pessoa que não saiba quem o Herman é primeiro foi comentar a publicação do Instagram do Herman a agradecer-lhe por ter vindo ao programa e depois ao espetáculo e depois pá, recuso-me a achar que uma pessoa que recebe uma pessoa no palco que não é convidada vinda da plateia o abraça depois é um bocado estranho portanto vamos só descartar a hipótese disto não ter sido uma cena combinada ou pelo menos uma cena que o Johnny Cleese tenha levado na boa e pronto e é isto mas foi um momento insólito e engraçado de qualquer das formas e fico contente pelo Herman por ter conhecido um dos seus ídolos e uma das suas fontes de inspiração pronto é isto basicamente foram os momentos insólitos desta semana gostava que vocês os comentassem se quisessem e essencialmente é isto obrigado por verem vejo-vos no próximo amanhã sim amanhã temos vídeo em princípio e é isto obrigado se gostarem do vídeo deixem um like sigam-me nas redes sociais que estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer mais uma vez obrigado por verem vejo-vos no próximo grande abraço tchau tchau